não acredito gente olha isso aí a minha pitaia tem um fruto gente meu deus rapaz olha aqui fiquei besta gente olha aí eu sabia que um dia mais cedo ou mais tarde apareceu um frutozinho mas olha aí gente apareceu agora que esse dia eu estive aqui perto dela e não tinha fruto nenhum olha aí olha um frutozinho na minha pitaiazinha olha mas olha e eu olhando aqui essas outras aqui agora gente que um aqui vai crescendo ela tá amarrada bem aqui aí eu aqui agora dando uma olhada aqui vendo a muda nova ali quando eu olhei pra cá me deparei com isso olha um frutozinho olha olha isso aí gente olha por isso que eu digo planta gente pode custar mais uma hora mais cedo ou mais tarde ela vai dar o fruto vai dar a flor vai ficar bonita aí para o seu jardim olha aí vai ter muito vídeo aí para vocês sobre a pitaia olha aí o meu primeiro frutozinho das minhas pitaia plantada por mim mesmo olha isso aí gente já comenta aí quem tem pitaia e quando ela abriu aí para vocês gente essa daqui custou um pouco mas olha aí gente coisa linda mas olha aí mas olha aí mas olha aí mas olha aí